Fala galera do canal Barbeiros de Sucesso, sejam bem-vindos a mais um BDS Responde, mais aquele quadro onde eu pego o comentário de vocês e respondo. Vamos para os comentários dessa semana, da última semana que passou. Vamos dar uma olhadinha, vamos trocar essa ideia com vocês. Lembrando, os comentários eu seleciono aí de todos os vídeos da semana, beleza? Vamos que vamos. No vídeo do review da QMEI 2002, o Anderson Cabelereiro comentou Boa noite, tua preferida ainda é a 1892. A 1892 é uma máquina maravilhosa da QMEI, gosto demais dessa máquina. Porém experimentei outras máquinas depois que eu acabei gostando mais. Isso não quer dizer que aquela máquina é ruim, ainda gosto demais. Para mim ela é a máquina da QMEI mais bonita de todas, mas hoje a minha máquina favorita com certeza é a Mega Nel, a minha máquina favorita que eu estou usando mais hoje em dia, gostei demais daquela máquina. E da QMEI minhas favoritas são a 2002 e a 1929. Para mim são minhas favoritas hoje da QMEI, as duas favoritas. Então seria isso, a 1892 entraria em quarto lugar mais ou menos, porque ela é um pouquinho mais fraca, mas é muito boa. Tem 6.000 RPM, mas é uma máquina excelente, maravilhosa. O único porém é isso, né? Tem outras QMEIs hoje que eu provei que eu acho melhor. E tem as duas da Mega, na verdade, a Mega Nel e a Mega Don, que eu achei superior também. Porém a 1892 é excelente. De design, mano, insuperável. Para mim é a máquina de cortar cabelo mais bonita que eu já peguei na minha mão, até hoje, mano. Acho espetacular ela. Jair BBB, tem uma dessas, falando sobre a QMEI 2002, tem uma dessas há mais de um ano, muito leve, macia, top para disfarçar, já uso o QMEI. Há mais de oito anos, nunca mais comprei o UOL. Isso é uma coisa que muita gente, né, galera? Muita gente comprou as QMEIs mais antigas e se decepcionou. Por exemplo, aqui vai ter review ainda, tá, galera? Da QMEI 2600. Para mim isso aqui, eu não gostei, tá ligado? Eu não gostei, esses modelos mais ainda eu não gosto. Então, esses novos modelos da QMEI realmente estão valendo muito a pena. Se tu comprou antigamente e não gostou, meu, compra esses modelos novos que estão valendo muito a pena. O custo-benefício está incrível. Lembrando que tem link de compra em todos os vídeos de review aqui do canal, beleza? E falando ainda da QMEI, né, Vone Neves mandou. Na sua opinião, Ayrton, qual o melhor QMEI? 2002 ou 1929? Cara, pergunta muito difícil. As duas são muito boas. A 1929, ela tem um problema, se tu mora em uma região mais quente, aqui tá inverno agora aqui em Porto Alegre, então tá frio. Mas ela tem o dente bem fininho, então ela vai ter a mesma coisa da Fade Master, dessas máquinas que tem o dente muito fino. Ela pode entrar dentro do couro cabeludo, tá? Então tu tem que passar a mão com cuidado, ter uma técnica correta pra cortar o cabelo. No meu caso não deu problema nenhum, tá? Mas eu vi vários relatos de pessoas falando isso, então tem que ter esse cuidado pela lâmina ser mais fina. E a 2002 é espetacular também, maquinaço, cara, maquinaço. Agora, se eu fosse escolher, eu escolheria, eu acho que a 1929, eu acho ela mais bonita. Esse é o tal do Mula. Eu acho ela mais bonita e ela tem um pouco mais de bateria, 2000 mAh contra 1800 da 2002. Porém, a 2002, pra cortar ali, a lâmina é melhor, tá? Nesse quesito de entrar dentro da pele, ela é mais segura. Então, fica aí o que tu achou. As duas são top, são as duas melhores que eu já usei até agora, tá? As duas. Então é realmente difícil escolher uma delas. Já na aula ao vivo da última segunda-feira, de como ganhar mais dinheiro na barbearia, o Jade José mandou, top demais, pensar fora da caixinha. Punhetagem de barbeiro, nunca vou esquecer esse termo. E no mesmo vídeo, o Vinícius Fernandes comentou, Punheta de barbeiro. Ayrton, essa frase nunca fez tanto sentido. Você é fera demais, irmão, apenas demais. Aprendo demais com as suas dicas. Cara, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre a punhetagem de barbeiro, que é uma coisa que me irrita um pouco, tá? Falei um pouco sobre isso na live, sobre esses barbeiros que ficam postando cortes no grupo de Facebook, perguntando quanto é que vale. E eu tava falando sobre como ganhar mais dinheiro na barbearia. E eu falei, cara, esses cortes de cabelo mega, mega pigmentado, cabelo pra foda, assim, com risco, e aquela loucura toda, eu chamei de punhetagem de barbeiro, porque é o tipo de trabalho que muito barbeiro acha, que somente o corte de cabelo, cortando com extrema técnica, o melhor corte do mundo, é o suficiente pra cobrar mais caro, e é o suficiente pra ele ser muito bom na barbearia e alcançar o sucesso. E quem dá só bola pra qualidade de corte de cabelo é barbeiro. Por isso que eu falei punhetagem de barbeiro. Porque, cara, cliente, ele dá bola pra muitas outras coisas que são mais importantes. E o que eu falei no vídeo foi exatamente isso. Não adianta tu tirar uma foto de um degradê pica demais que tu fez num cliente, um degradê espetacular, e postar no Facebook perguntando lá no grupo de barbeiros, valeu skinzão? Porque não tem como saber, porque se tu atendeu o teu cliente com cara de rabo, com cara de cu, com cara fechada, já não valeu skinzão. Então não adianta nada tu fazer todo esse corte e atender mal. No caso tu queira mais dicas sobre essas, eu vou deixar no card aqui. Essa live, assiste que foi espetacular. E tem muita coisa, muita coisa bacana naquele vídeo. Então assistam que realmente tá muito bom. E eu entro nessa polêmica. Vai ter um vídeo só sobre essa polêmica muito em breve aqui no canal. Já no vídeo, no último, né, no último BDS Responde, o Marcelo Rodrigues mandou, tá esperando o que pra fazer unboxing da NG-108, Ayrton? Eu tenho a NG-108? Como é que eu vou fazer unboxing de uma máquina que eu não tenho? Tá? Meu fornecedor não tem ainda, tá? Não tem, mas vai ter, vai ter. Está chegando, está chegando. Muito em breve, muito em breve. Muito em breve estará aqui a NG-108. Vai ser o review mais esperado de todos os tempos aqui no canal. E no mesmo vídeo, né, no meu vídeo do BDS Responde da semana passada, o Junior Souza mandou aqui. Meu primeiro corte durou 3 horas. Meu filho até hoje não quer cortar comigo. Então, Junior, traumatizou a criança, né? Traumatizou a criança. A criança ficou sentada 3 horas, ficou com dor no bumbum, porque ficar sentada 3 horas... Eu sei que eu já fui modelo de muitos barbeiros. Dói o bumbum, é desconfortável, né? Eu aqui, ficar sentado muito tempo pra mim, eu acho muito desconfortável. Até aqui pra gravar, eu fico sentado num banquinho alto de madeira. Os Barber Talk, as lives longas. Eu fico sentado aqui e vocês começam a ver que eu começo a fazer assim toda hora, porque é um banquinho, realmente, eu tenho que comprar um banquinho mais confortável. Mas o banquinho tem que ser alto, né? Pra eu ficar aqui na altura da câmera, que o meu tripé é meio alto. Então, minha tela do computador tá aqui embaixo. Então, pra eu olhar pra tela, eu tenho que olhar pra baixo. Então, fica mais ou menos um palma acima da tela do computador. Eu tenho que sentar num banquinho alto, já dói a bunda. Coitado do teu filho, tu traumatizou o teu filho, tá? Traumatizou o seu filho. E no mesmo vídeo sobre demorar, sobre cortar cabelo, que eu respondi lá, onde eu falo um pouquinho sobre máquina com fio e sem fio, que eu não gosto de máquina com fio, né? O Márcio Souza botou um comentário gigante, vamos lá. Máquina com fio, sem dúvidas, são melhores. As sem fio são mais práticas, não melhor. É que melhor, na verdade, a definição de melhor... Melhor pra mim. Não tô dizendo que ela é melhor pra todo mundo, é melhor pra mim. Ah, tem o fio, pra mim já é pior. Porque pra mim é um ponto muito importante, tá ligado? Então, pra mim é melhor, não é para a elasticidade. É o peso. Minha mão se mexe de maneira melhor, eu consigo fazer o degradê melhor, com mais leveza, com uma máquina sem fio. Então, pra mim, máquina sem fio vai ser sempre melhor. Essa é a palavra. Melhor, pra mim, tá? Eu tenho a Senor e uso muito pouco. Deve estar falando da Senor sem fio. Uso a Magic Clip com fio. Minha melhor máquina é Legend, minha queridinha. Se faltar energia, fudeu pra quem tem com fio. Isso é verdade. Mas se faltar energia, como vai recarregar uma sem fio? Tá, mas tu não vai deixar de descarregar, né? Tu mantém ela carregada, né? Terminou um corte, carrega. Terminou um corte, carrega. Tem gente que faz 5, 6 cortes com a máquina sem carregar. Terminou um corte, terminou de cortar a lateral, vai fazer o acabamento, o topo já deixa carregando. Essas máquinas tem bateria de lítio, galera. Pode carregar. Não tenho medo. Bota pra carregar essas máquinas. Tá? Não fica indo até morrer. Não é bateria. Não vai viciar. Não tem problema. Por isso, eu indico ter as duas. Usar a com fio, que no caso tem mais força, porque é energia. Você termina o serviço com uma sem fio. Espero que tu comece com uma sem fio. Cara, fala a verdade. Eu já tive muita máquina com fio. São mais fortes, motor magnético, tudo o que vocês quiserem. Mas a tecnologia evoluiu muito. As lâminas evoluíram muito. Não, cara, não precisa. A máquina sem fio com 7000 RPM. Se eu largo uma mega anel no tamanho de 7000 RPM, meu amigo, ela corta mais que a tua Magic Eclipse com fio. Eu te garanto que eu já experimentei as duas. Então, hoje em dia tem que ter tecnologia. Antigamente não tinha máquina sem fio, porque os motores não entregavam potência, tá? Mas hoje em dia entregam e cortam demais. Ah, mas o motor é melhor. Tá, é melhor. Mas eu tô dizendo na prática, tá? Porque eu não vou tosar uma ovelha. E outra coisa, na minha opinião... Olha, eu vou abrir aqui, ó. Na minha opinião, tá? O peso do fio, o centro de gravidade que ele muda em relação à máquina, porque o centro de gravidade mais pra baixo, um pouquinho mais difícil de mexer a máquina, pra mim faz a máquina sem fio, por mais que seja mais fraca, ser muito melhor. Muito mais fácil de usar, muito mais tudo. Mas claro que eu já trabalhei muito com máquina com fio e dá pra fazer todos os trabalhos com máquina com fio. Mas na minha opinião, não existe comparação de uma máquina sem fio. Na minha opinião, quem gosta de máquina com fio não tem problema nenhum. Fique livre pra usar, mas é a minha opinião, né? Eu acho que a maioria concorda que máquina sem fio, além de ser muito mais prático, é melhor pra fazer o fade e tudo mais, pela leveza gostosa que fica na nossa mão. E o BDS Responde de hoje é isso. Comentem bastante nos vídeos que eu posso selecionar a pergunta de vocês pro próximo BDS Responde. Não te esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, que dessa maneira eu sei que vocês estão gostando desse conteúdo, e manda tua mensagem aqui embaixo, querido. Manda tua dúvida aqui, comenta nos vídeos. Eu sempre pego algumas desse vídeo e de outros vídeos da semana pro próximo BDS Responde. A gente se vê semana que vem, próximo vídeo. Muito obrigado, tchau!